Eu acho que cabe ao cidadão, Divino Olavo, a escolha dos melhores vereadores para uma futura gestão. Eu quero que o cidadão escolha o melhor prefeito e também escolham os melhores vereadores. Não escolham os vereadores viciados. Não escolham os vereadores viciados. E eu penso que, como teve na Câmara Federal, nós teremos em Goiânia hoje uma grande renovação. E isso é primordial. E eu peço ao eleitor, escolha os melhores vereadores. A dificuldade do senhor seria começar, porque o senhor não tem uma chapa grande de vereadores. O senhor teria que compor com os vereadores eleitos por outros partidos que não estão com o senhor hoje. Nós queremos os vereadores, nós teremos que montar para administrar um conjunto de vereadores. Eu vou ser parceiro dos vereadores. Nós temos que fazer um novo plano de diretor. Nós temos que mudar muita coisa. Mas eu não vou fazer, Divino Olavo, dentro dessa forma correta de gestão que eu penso, porque eu sou da linha do doutor Sérgio Moro, eu sou da linha do doutor Joaquim Barbosa. E eu penso que os vereadores vão acordar. Eu acredito que os vereadores vão acordar que nós hoje, que o cidadão foi para as ruas e que ele quer uma nova política. Hoje, um celular, uma câmera, ele grava e filma. E que nós não podemos praticar as velhas políticas. Tem que ser excuso. Nós já conseguimos aprovar lá o fim do financiamento privado, a redução no horário eleitoral. Temos lá agora as dez medidas contra a corrupção. Agora, quem quiser continuar caminhando, o vereador ou o prefeito, quiser continuar caminhando na velha trilha, vai ter espinho no seu pé, vai ter pregos no seu pé. Eu quero fazer uma administração com os bons vereadores, com aqueles que queiram mudar Goiânia. E eu acredito, algumas pessoas, toda política é ladrão. Não. Nós temos na Câmara Federal vários parlamentares, deputados federais, senadores extremamente honrados. E nós teremos aqui em Goiânia também, temos hoje vereadores honrados. Nós sabemos que em todo lugar, em todo cesto, tem maçã podre. Mas essas maçãs podres, elas têm que entender que elas serão tiradas do cesto automaticamente pelo eleitor ou lá na frente, numa gestão nossa que nós não vamos estar, eu não estou adaptado para colunho, para malandragem. Uma gestão, nós temos que ter parcerias, mas sem malandragem. Então, nós temos que ter parcerias.